Em 1971, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Paraná, dois trabalhadores haviam encontrado fósseis de uma nova espécie de pterossauro no Brasil. A descoberta levou anos para ser estudada. Batizada de Kaiwajara, esse dinossauro que viveu 80 milhões de anos atrás, agora está prestes a ganhar um toy art em sua homenagem. Para isso, precisamos voltar no tempo. E no último episódio podemos ver que o Dr. Grant recebeu uma ligação muito interessante. A tecnologia capaz de voltar no tempo está prestes a funcionar. Vamos voltar a 80 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. Pássimo. Estamos no final do período Cretáceo. E é muito incrível esse lugar, porque tudo isso daqui ainda vai virar um deserto para depois virar as florestas que nós conhecemos aí no Brasil. E é muito incrível esse lugar, porque tudo isso daqui ainda vai virar as florestas que nós conhecemos. Esses pterossauros ali são os Kaiwajaras. Os fósseis deles, que foram encontrados no Brasil, são uma das maiores descobertas e mais excitantes de pterossauros até hoje. Eu quero olhá-los de perto. Tudo o que eu mais queria era ter um dinossauro empalhado na minha casa. Mas, claro, como eu sou totalmente contra o sacrifício de qualquer animal e não posso levar nada do passado, então o que eu vou fazer? Esculpir. Vamos esculpir um animal desses vendo-os de perto. Existe coisa mais incrível? Os Kaiwajaras é da família dos pterossauros e viveram no Brasil no final do Cretácio. Os seus fósseis foram descobertos lá no estado do Paraná em 1971. E tinham envergadura de asa de mais de dois metros. Eles eram herbívoros, não se sabe muito bem. Esses pterossauros não apresentavam disformismo. O macho e a fêmea não eram diferentes entre si. Bom, aqui nós não temos nenhum equipamento sofisticado para fazer isso. Então, o jeito é pedir do futuro. Essa é uma das clays mais respeitadas dentro dos escultores. É a única capaz de resistir às intempéries até de uma viagem no tempo. A X3 Clay Extra Hard, por ela ser muito firme, a única maneira de a gente trabalhar com ela é esquentando. E isso vai ser com fogo. Vamos lá? O Cretácio O Cretácio possui várias espécies de dinossos. Entre elas, Carnivore e Grinch não esperava pelo pior. Doutor Grinch começa a preparar o molde da escultura para sua réplica. O Cretácio 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 Abertura Abertura Abertura